Ok, então vamos começar? Vamos começar na página 5, na página 3, na página 3, no livro novo, The New Book, na página 3, na página 5. The Toy Store Opening. Os personagens estão ansiosos para conhecer a loja de brinquedos que será inaugurada no bairro. Então olha só, chegaram na cidade uma loja de brinquedos. The Toy Store. Toys são todos os nossos brinquedos. Store é a loja. Toy Store, a loja de brinquedos. Brinquedo. That's it. E ali a gente tem The Toy Chess. Lá na imagem, olha, um baú. The Toy Chess, um baú de brinquedos, cheio de brinquedos. E tem uma faixa lá na frente. Grand Opening. Tomorrow. Então na faixa está escrito que amanhã vai ser o grande dia de abertura. The Grand Opening. A abertura da loja. Tomorrow vai ser amanhã. E eles já estão ansiosos ali para ver o que tem de brinquedos nessa loja, quais são as novidades que eles têm. E eles olham e eles falam. O Michael, a Tomico e a Zara. E o Michael Wally diz... What's that? Ele pergunta... What's that? O que ele está perguntando? What's that? O que é aquilo, né? What's that? Eu não sei, porque ele não sabe. Yeah, what's that? O que é aquilo? E a Zara responde... It's a toy store. É uma loja de brinquedos. E a Tomico diz... It's big. Ela é grande. It's big. É grande a loja de brinquedos, né? Hello, Lucas. Lucas is coming. Hello, good afternoon. Hello, teacher. Yeah, we started... We started the new unit on page 3. Lá na página 3, a gente está começando a nossa nova unidade. Unidade 5. E aí, eles estão perguntando qual é o seu brinquedo favorito. Pietro, qual é o seu brinquedo favorito? Qual que é o seu brinquedo favorito? 10 metros com oito. Gostou? Lego. Lego. Nice. The blocks. Os de bloquinhos, né? De montanha. Great. And you, Vinicius, what's your favorite toy? It's a ball. It's a car. What's your favorite one? It's a car. Yeah? Yeah? I love the brinquedo favoritos, tipo skate, Lego. Skate, Lego. Great. And you, Helena Mata, what's your favorite toy? Eu gosto de um instrumento. É um instrumento. O que é? O que é? Piano. Piano! Beautiful! Great! E você, Helena? Qual é o seu jogo favorito? Bonecas. Piano! 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 E você, Manuela? Marina, qual é o seu jogo favorito? Professora! Você tinha falado comigo? Você pode responder. Qual é o seu jogo favorito, Manuela? Não, é que você tinha falado de Manuela. É Lego também, hein? Só que eu não gosto de pegar as pecinhas. That's it! Yeah? Então, o seu jogo favorito é Lego. E você, Theodora? Qual é o seu jogo favorito? Bebê Riborne. Desculpa? Bebê Riborne. Bebê Riborne. É uma boneca? É uma boneca? Uma boneca. E você, Diego? Qual é o seu jogo favorito, Diego? Qual é o seu jogo favorito? Ball? Great! E você, Lucas? Qual é o seu jogo favorito? Qual é o seu jogo favorito? Eu gosto de um brinquedo chamado Rescue Box. Qual é o seu jogo favorito? É um jogo favorito? Não. É um brinquedo. Sim? É um brinquedo. Is it a car? É um carrinho? Sim, também não dá pra transformar. Great! Ah, Teodora foi buscar. Her favorite toy. Ok. And you, Emanuele? What's your favorite one? Não é Emanuele, é Emanuele. Emanuele. What's your favorite toy? Professor, você não falou comigo, mas eu posso falar mais um? Ok, you can say another one. Oh, Teacher, eu não tenho aqui em casa. Que dia eu tenho até, um minigame. Um minigame, nice. Posso falar mais uma coisa? E, Elisa, what's your favorite toy? Falou comigo, Teacher. Yes? No meu caminho é Bebe Reborn. Ok, it's a doll. Great toys. Ok, so let's continue. Teacher. Ok, Emanuele. It's like a video game. Uh-huh. Minigame, na verdade. Minigame, that's it. Ok, so on page four, we have the read, listen and repeat. Get ready. Então, a loja abriu e eles entraram pra ver o que que tinha na loja. So, let's listen. Vamos ouvir? Ok, track 22. The Toy Store Opening. Get ready. 1. Read, listen and repeat. Let's go. I love teddy bears. Wow, I love small cars. This is a big puzzle. Tomiko, Tomiko, look, a robot. What is that? It's a big doll. Great! So, The Toy Store... The Toy Store is opening. Vamos acompanhar lá, então, o que que eles falaram? So, the first picture, o Michael, tá bem feliz, né? Que a loja inaugurou. E ele diz, Let's go! O que que ele tá dizendo? Let's go! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! E eles entraram na loja. E a Zara já encontrou o favorito toy dela. I love teddy bears. Teddy bears, os ursinhos, né? Eu amo os ursinhos. I love teddy bears. E o Michael, Wow! I love small cars. Eu amo os carros pequeninhos. Small cars. And Tomiko says, This is a big puzzle. Buzzle. Nossa, esse é um grande... É um grande quebra-cabeça. Buzzle. Quebra-cabeça. E o Michael diz, Tomiko, Tomiko, look! A robot! Olha! Um robô! Um robô! O que é isso? What is that? Hello, Joaquim! What is that? And Tomiko answered, It's a big doll. É uma grande boneca. Então, quando a gente, quando a gente quer falar que o, quer dizer, que o brinquedo, ele é pequeno, small. Small. Pequeno. Grande. Be. That's it. Uma robô em inglês. Sorry. Yes? Uma pergunta. Você também vai mudar de aplicativo pra fazer as aulas? Por enquanto, não. Por enquanto, a gente vai continuar no sul. Só por curiosidade mesmo. Ok. That's it. Então, por exemplo, a gente aprendeu alguns, alguns brinquedos novos hoje, né? Teddy, birds, os ursinhos, cars, os carros, puzzle, puzzle, que são? Puzzles. Puzzles são? Quebra-cabeças. Os quebra-cabeças. Robots. Robô. Doll, boneca. Então, quando a gente quer falar que o carro é pequeno, a gente diz small car. E se eu quero falar que o carro é grande? Não precisa fazer nada, velho. Big car. Se eu quero dizer que a boneca, que a doll, se eu quero dizer que a boneca é pequena, eu digo? Baby, small ball. Small ball. Small ball. Quando eu quero dizer que a boneca é grande, eu digo? I don't think I have big doll. Big doll. Eu preciso de ajudar. Ok. We have a small... Eu vou usar o franetor. Yes, Helena? Puzzle. A small puzzle. You have a small puzzle. Você tem uma... Um quebra-cabeça pequeno. Small puzzle. Muitos. Ok. Great, guys. So, let's continue. On page five, lá na página cinco, activity number two. Do listen and repeat. Então, a gente tem lá no material de apoio os adesivos, alguns adesivos com as sombras correspondentes de cada brinquedo. Ok? O prof. Yes? O prof. Hello, Laura. Em que página vocês estão? Em que página vocês estão? Page five. Lá na página cinco. Na página cinco. Então, a gente precisa destacar lá no material de apoio os adesivos de inglês que são os brinquedos. Yes? Lá no material de apoio. Vamos começar. Lá no finalzinho da nossa pochila, a gente tem Ah, eu tenho que fazer um bug. Os brinquedos. E a gente vai E a lá... Também sei. Muito legal. A gente vai colar eles lá nas sombras. Lá nas sombras deles. Ok? Ah, eu sei que o homem que é. Enquanto vocês vão colando adesivos... Já é. Enquanto vocês estão... Alguém lhe dê pra mim. Quem é? O Lourenço 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 A teacher vai pedir pra você colocar o seu o seu áudio no mudo porque enquanto vocês estão colando os adesivos a teacher vai colocar o listening pra gente ouvir quais são os brinquedos que a gente vai colar ali nas sombras. Ok? Então vamos lhe set. Lhe dê pra mim Look, listen, and repeat. Ball. Doll. Car. Puzzle. Robot. Teddy bear. Ok. Did you find them? Vocês encontraram? É que a página gente vai hoje? Só mais uma. Só mais uma. Você não tem adesivos? Yeah? Did you find them? So let's stick. Vamos repetir os adesivos que a gente colocou? Yes? That's it, Helena. Yeah, so let's repeat all these toys. Vamos repetir então os brinquedos? Ball. Doll. Car. Car. Zoo. Zoo. Bowl. Robot. Robot. Teddy bear. Teddy bear. Yeah, that's it. Okay. Yes? Eu já terminei todas as atividades que tenho que fazer na página 5. Really? Yeah. Eu também, já. Okay, so the next activity, the activity Your Turn. Agora é a vez de vocês. Number one. look, read and complete. Então, a gente vai olhar as imagens e vai completar os nomes dos brinquedos com as letras, com as letras que estão faltando. Então, a gente vai lá no material de apoio de novo, again, a gente vai lá no material de apoio e vai recortar as letras. Essas letrinhas aqui que estão faltando para completar os nomes dos brinquedos. Okay? Então, a gente vai recortar e a gente vai destacar só as letrinhas que estão faltando para a gente completar o nome dos brinquedos. So, the first one. A primeira, o primeiro brinquedo que a gente tem ali é uma bola, né? Como que é a bola em inglês? Ball. Ball. Okay. Então, qual é a primeira letra? A primeira letra. A. Do ball. B. B. Great. B. A letra B. A. A letra A. A gente já tem ali, já está marcada. The letter A. A letra A. E quais são as outras duas letrinhas iguais que está faltando ali para completar ball? Dois L. Double L. L. Letter L. A letra L. Duas vezes a letra L. Okay? So, let's complete ball. Eu não estou achando no material que tu arrancou os adesivos de cima. Isso, é na mesma parte dos adesivos. Tem os adesivos na parte de cima que a gente destacou para colar lá na atividade e na de baixo tem, na mesma página tem as letras para a gente completar o nome dos brinquedos. Mas eu não estou achando essa página. Na página dos adesivos. Eu vou te dizer que página é... Página... Opa! É porque no da Tietchan não tem, é diferente a numeração. Achou, Helena? Qual é? É lá nos adesivos, Luísa. É uma... São os adesivos mesmo que tem esses aqui, ó. Não, não são esses, não. Mas só tem aqui. Será que... Está nas últimas páginas. Está nas últimas páginas. Isso. Mas eu peguei a única que tem de inglês para mim. Essa. Eu vou... Essa daí é para destacar. Essa é para destacar. Você tem que na parte... Lá no finalzinho do livro tem os adesivos. Mas no final. Mas no finalzinho do livro. É a parte dos adesivos. Ô, Tietchan, mas... Essa daqui eu já estou no final. Essa aqui é a última página. Eu não achei. E é a única de língua inglesa para mim. Fica, mãe. Mas eu... Eu tenho certeza que eu destaquei. Você está com um livro novo, Luísa? É? Sim. Você está na parte... Você está na parte dos adesivos no final? Então... de língua inglesa para mim, não. Ó. É depois da... É depois da página 30. português? É depois da página 30. Depois do jogo. Depois do jogo. Dá uma olhadinha, Luísa, se você entra. É antes do jogo que tem. É porque eu estava antes do joguinho de português. Great. Então vamos continuar. Então vamos continuar. The first toy it's a ball. Primeiro é a ball. É a bola. Next toy. What is it? O que é esse próximo brinquedo? O zin. It's a puzzle. Very good. It's a puzzle. É um... Desculpa o barulho. E como que a gente vai escrever puzzle? The first letter. A primeira letra. Primeira letra do puzzle. P. Letter P, que é a letra P. Depois a gente já tem a próxima. U. A gente já tem, né? A letra U. U. Ok. Next letter. A próxima letra. Dois E. Dois Z. Very good. Double Z. Dois Z. L. 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 Letra L. A. L. E a última letra já está lá. Já está marcadinha para nós, que é a letter E. Puzzle. Letter E. E a letra E, né? Então, a gente formou puzzle. Puzzle. Very good. E. Next toy. O próximo brinquedo. What is it? It's a robot. It's a robot. Very good. And the first letter. r-o-b-o-t. Great. Oi. Como é que se chama o quebra-cabeleis? Puzzle. Tem lá em cima. Tem lá no tipo de dois. Está escrito lá em cima. Puzzle. P-U- Teddy Bear. P-L-E. Puzzle. Fechou, Helena? Uh-huh. Great. And robot. As letras do robô. R-O-B-O-T. Robot. Ô, tígera, eu creio que tem o quebra-cabeleis escrito. Tem em cima. Tem em cima, isso. Tem ali em cima. Tem em cima. Achou? Achou. Ah, achei. Achei. The next toy, the last one. Qual que é o último brinquedo que a gente tem ali? O que é isso? Sim. Finished. T-T-E-B-E-A-R. T-E-B-B-W-B-E-A-R. Double D, dois D. Double D. Ted. Ted Bear. Ted Bear. B-E-A-R. Ted Bear. Ted Bear. Great. Finished? Conseguiram? Agora é essa página. Conseguiram? Yeah! Finish? Ok! Então, para o homework, a teacher vai passar para vocês uma tarefinha, hein? Uma homework. Vai ter tarefa de inglês. On page 6, lá na página 6, vou explicar a tarefa para vocês. Count the toys. Então, ali a gente tem uma caixa com vários brinquedos ali dentro. Teacher, eu já fiz essa página. Ok! Eu também! Teodora, tem que esperar a teacher pedir para vocês fazerem, né? Então, ali... Eu já fiz! A imagem de cada brinquedo que tem ali dentro dessa caixa. E do lado, a gente tem escrito ali, toy. Então, vocês vão escrever na frente de cada brinquedo o nome deles em inglês. Então, vocês vão escrever ali, na frente. Bowl, car, doll, robot, teddy bear. Teddy bear. E depois, eles querem saber the quantity, a quantidade. 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 Yes! How many toys? Quantos brinquedos que tem de cada um, tá? Mas a teacher não quer que vocês coloquem o número, não. Eu quero que vocês escrevam em inglês, tá? Teodora! Se você colocou o número, escreve na frente. How many, how many balls? There are two balls. Então, vocês vão lá, vão contar na caixa quantas balls tem lá, quantas balls tem. Fiz bem certinho. E vão escrever, não só colocar o número dois. Vão escrever. Eu escrevi. Two. Ok? Escrevi. Isso. Então, essa página, a página seis, depende de seis, is to homework. É a tarefinha de vocês, é a tarefa de vocês de inglês. Ok? Great! So, thank you guys for your participation.